Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje vamos abrir o seu caderninho no capítulo Inovação. Vamos falar sobre inovação junto à liderança. O ouvinte Oswaldo André mandou uma questão bem pertinente pra gente, bem interessante também. Ele queria saber a minha opinião sobre a formação dos líderes do futuro. Ele falou, olha Bel, eu sou pessimista, sabe, pelo fato de as brincadeiras antigas que despertavam o espírito de liderança das crianças perderem espaço para os jogos eletrônicos e redes sociais. Bom, Oswaldo, vou falar um pouquinho do que eu acho. O fato dessas brincadeiras terem migrado para uma plataforma mais tecnológica tem um impacto mais físico do que comportamental. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. As pessoas continuam desenvolvendo e manifestando suas características comportamentais nos jogos eletrônicos e nas redes sociais. O impacto maior que eu vejo é na falta de atividade física, mas isso é história para o Márcio Atala comentar. Mas bom, vale lembrar que jogos eletrônicos já existem há algumas décadas, há um tempinho, né? E muitos deles têm aspectos pedagógicos reconhecidos. Claro que tem muita coisa também que é complicada, né? Mas tem bastante jogo que motiva a superação de desafios, que trabalha a questão ideológica, que contam histórias, que lidam com poder e com derrota, entre outras situações que se aplicam bastante à vida real. Nas interações pela internet também, os jovens aprendem a lidar com popularidade, a argumentar melhor, a fazer uma certa seleção da informação, a pesquisar, a ser mais curioso, que se a gente para para pensar, são aspectos que os líderes têm bem resolvidos dentro de si. E a gente erra ao pensar um pouquinho que a vida virtual é necessariamente individualista. Eu também já me peguei pensando bastante sobre isso. Tem sim muito individualismo, tem sim muita solidão em ficar na frente do computador. Mas daí tem outras tendências. A tendência, por exemplo, de gamificação. Até empresas têm feito isso. O que é gamificação? É criar alguma forma de conseguir divulgar seus produtos ou serviços, multiplicando o impacto social e de forma que parece um jogo, mas criando impacto. Como, por exemplo, o Açúcar União fez. Com uma hora a mais, no horário de verão. Então, assim, principalmente nos dois últimos casos, de gestão e de ação social, eu acho que as iniciativas utilizam o ambiente virtual para engajar pessoas e sempre vão emergir se elas trabalharem juntas para um objetivo comum. Só muda de cenário. Então, as mudanças não são tão profundamente assim no comportamento da pessoa. Claro que muda. Mas são formas de interação diferentes que continuam desenvolvendo diferentes capacidades de liderança. E vamos lembrar o seguinte. Nós já temos hoje vários jovens que são líderes de empresas e de negócios e são jovens que nasceram exatamente nessa geração do videogame. Portanto, o que mostra claramente que não é isso que vai fazer com que eles deixem de ser líderes ou desenvolvam esta capacidade. Muito obrigado, Bel. Você jogava muito videogame, Bel? Jogo ainda. Joga ainda. Jogamos, então. E se você joga, e se você é um líder, e se você quiser conversar conosco, mande a sua mensagem para cadernidabel.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton.